Assim tá bom? Se a senhora puder levantar um pouquinho mais, porque tá cortando um pouco a cabeça da senhora. Ok. Ok. Você chama? Você chama? Você chama? Você faz a entrevista? Eu vou perguntar primeiro sobre... O governo teve muitas trocas. Todo mundo vai estudar alguns cargos que ficaram. Já estamos de volta com o SAGRE Sinalberto Manhã desta sexta-feira. Hoje, dia 3 de junho de 2022. Comigo, Rubem Salomão. Com Jéssica Dias. Com Samuel Strayotto. A partir de agora, pra falar sobre meio ambiente. E com a sua pergunta também, a sua avaliação. Tem dia mundial do meio ambiente chegando. Dia 5, agora, domingo. A sua participação pelo WhatsApp da SAGRE. 629-8400-1757. Vamos falar de meio ambiente, porque no próximo domingo, dia 5, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pra saber, então, quais as ações estão sendo desenvolvidas no Estado para a preservação ambiental, nós conversamos, a partir de agora, com a secretária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes. Secretária, bom dia. Muito obrigada pelo contato, mais uma vez, conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, é um prazer estar com vocês da SAGRE, mais uma vez falando sobre meio ambiente. Nesse dia, né, às vésperas aí do Dia Mundial, o EAS tem muito a comemorar aí com a gestão e com as ações de preservação ambiental que estão sendo realizadas. Pois é, secretária, a Semana do Meio Ambiente foi lançada no último dia, primeiro, nesta semana. Antes da gente falar sobre a semana, né, da programação e tudo mais, já que a senhora mencionou a respeito da gestão, queria saber a avaliação da senhora a respeito dessa gestão, já são três anos, né, pouco mais de três anos à frente da SEMAD. Qual a avaliação, quais são os principais avanços, né, ainda quais são os desafios quando a gente fala de meio ambiente aqui em Goiás? Muito bem, ao longo desses três anos e meio, nós fizemos uma reforma integral em todas as políticas públicas, as principais políticas públicas de meio ambiente. Vamos falar aí do licenciamento ambiental, das outorgas, da gestão de recursos hídricos, tudo isso realmente recebeu uma revolução aqui no Estado. O licenciamento ambiental, nós saímos aí de uma média de oito anos para 25 dias, essa é a nossa média atual com o sistema IP. Na questão das outorgas, também avançamos, saímos dos processos de papel até 2019, era tudo processo de papel ainda, fomos todo para a era informatizada, tudo digitalizado, informações digitais, dando agilidade, segurança e transparência nas informações e na gestão dos recursos hídricos. eliminamos aí todos os problemas de conflito pelo uso da água, principalmente no caso do Meia Ponte, do Piancó e também em Cristalina, na bacia do Rio São Marcos. Todas as situações pacificadas, não encontramos mais aquele conflito que era dado aqui todos os anos, com lacres de bomba, fiscalização intensiva, tudo isso foi gerido com segurança, com tecnologia aplicada, temos aí o Juntos Pelo Araguaia, que é o maior programa de recuperação ambiental do mundo, são 10 mil hectares na bacia do Rio Araguaia, que já iniciaram, já estamos com apoio da iniciativa privada, financiando o projeto sem nenhum real de dinheiro público, realmente aí temos muito a comemorar. a nossa fiscalização, nós aumentamos em mais de 1.500% a fiscalização nas áreas de desmatamento ilegal, tudo isso com um esforço, sem acrescentar servidor público, é importante que isso diga, o Estado, em razão da sua condição fiscal, não foi possível realizar concurso público até então. Então, o que nós fizemos foi otimizar, modernizar a legislação, toda essa lei que refere todos esses assuntos principais foi modernizada, foi alterada na Assembleia Legislativa, e agora sim, os desafios sempre são maiores, temos aí uma redução, desde o ano passado, de 80% nas áreas queimadas dos nossos parques, em razão das ações de prevenção e combate a incêndios florestais, e meio ambiente é isso, o meio ambiente é muito dinâmico, ainda muito a ser feito aqui no Estado, precisamos recuperar as nossas áreas nascentes, áreas de preservação permanente, que ainda estão bastante degradadas, há que haver uma intervenção muito grande aí, com todo o setor rural, setor industrial, evitando as poluções, evitando danos ambientais, mas temos sim, muito a comemorar ao longo desses três anos e meio, eu posso dizer aí que fizemos em três anos e meio, que não foi feito aí nos últimos três anos, na gestão ambiental em Goiás. Secretária, então são muitos fatores, muitos avanços aí na SEMAID, em relação ainda aos desafios, qual que é a preocupação atualmente da SEMAID? É crise hídrica, preocupa? Olha, nossa preocupação, ela está muito voltada a um componente que nós vamos dar o nome aí, de mudanças climáticas, nós temos aí períodos muito intensos de chuvas fortes, e a gente viu isso ao longo desse ano, em janeiro, áreas alagadas, comunidades todas sofrendo muito perda de bens, perda das suas residências, inclusive perda de vidas, em alguns casos, por muito pouco aqui em Goiás, porque inclusive a SEMAID conseguiu antecipar, a partir do CIMEGO, o nosso centro de meteorologia, a questão do excesso de chuvas, a defesa civil conseguiu se preparar e evitar maiores danos a vidas humanas. Porém, essa é uma realidade em Goiás, períodos de muita chuva, períodos de muita seca, e isso alterando a economia do Estado, alterando componentes ambientais e a necessidade de um olhar muito profundo para os recursos hídricos. Há conflitos com tendência de serem instalados, a crise entre energia e a irrigação, o uso de recursos hídricos cada vez mais intenso na agricultura, porque isso gera maior produtividade, ao mesmo tempo há uma demanda cruzada sobre o uso desses recursos para abastecimento público, enfim. Então, isso tudo requer um planejamento muito intenso, nós fizemos aí os planos de recursos hídricos das principais bacias em Goiás para que todo esse processo de planejamento fosse estruturado. Mas a execução disso, ela precisa ser muito realizada com muita eficácia, com muito planejamento, com previsão, para evitar aí que Goiás possa sofrer aí consequências em razão do processo de mudanças climáticas. Secretária, outro ponto a respeito do licenciamento ambiental, que a senhora já mencionou aqui, passou por algumas mudanças, agora também é feito pelos municípios, como que está esse processo? Porque antes eram feitos, então, pelo Estado, certo? E agora está sendo realizado também pelos municípios. Exato. Então, a partir de toda a reformulação que nós fizemos na CEMAD, o Conselho Estadual de Meio Ambiente se reuniu, definiu novas regras para descentralização, ou seja, como os municípios devem atuar com o licenciamento, quais são os requisitos. Todos eles têm que ter Conselho de Meio Ambiente, tem que ter Fundo Municipal de Meio Ambiente, tem que ter a estruturação administrativa das secretarias municipais, então, tem que ter uma secretaria municipal voltada ao licenciamento, tem que ter servidor público efetivo, tem uma série de requisitos que foram estabelecidos, e agora nós já estamos aí com 89 municípios já credenciados com licenciamento e mais 100 em processo de credenciamento. Então, a gente espera aí um avanço muito significativo, o dano ambiental, as infrações ambientais, e a realidade, ela acontece de verdade no município, e o Estado deve ficar aí com esses empreendimentos maiores, aqueles que provocam maiores consequências, e assim nós fazemos um esforço conjugado entre o Estado e municípios na proteção do meio ambiente. Secretária, falando então agora da Semana do Meio Ambiente, daqui a pouco vai acontecer o lançamento, juntamente com o CIMEGO, do sistema de monitoramento de queimadas. Como que vai funcionar esse sistema? É possível a gente já garantir, quem sabe ele ser capaz de ajudar a identificar e reduzir os focos de queimada e incêndio já para esse ano, já que a temporada de estiagem, tempo seco, está chegando? Esse sistema que está sendo lançado hoje, é um sistema que nos dá muita alegria, ele é inovador, não tem outro igual no Brasil, e o que ele faz? Só para que a gente possa entender. Hoje, para que a gente saiba que tem um foco de incêndio, possa fazer o combate, tem que ficar alguém de frente para o computador, olhando os satélites, os alertas que os satélites vão fazer, isso é um trabalho hercúleo. Então, imagine uma grande área, um grande parque, como é o caso, por exemplo, o Parque Estadual de Terra Honca, são 35 mil hectares, tem que ficar alguém lá na frente do computador 24 horas para poder checar o foco. Agora, com esse sistema novo, o computador faz a leitura dos satélites, identifica os focos de incêndio e manda a informação no WhatsApp daquela pessoa que está cadastrada e que é o responsável pela primeira ação de combate. Então, com isso, chega ali no WhatsApp da pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite, ela tem a informação, manda a equipe de combate, de primeiro atendimento aos focos de incêndio. Hoje, nós temos nos nossos parques, por exemplo, brigadas em todos eles para poder fazer esse atendimento e evitar, assim, que esse foco se alastre e possa gerar grandes queimadas. Então, nós estamos cadastrando aí o corpo de bombeiros, todos aqueles que têm brigadas de incêndio ao longo do Estado, é importante para evitar aí conflito, né, de atuação sobre a mesma área também, que haja um cadastro inicial e, com isso, a gente espera que aí, em 2022, tenhamos uma grande redução aí nas queimadas no Cerrado Nativo aqui no Estado de Goiás. Oi, secretária. Bom dia, muito obrigado aqui por nos atender novamente. Ainda a respeito das queimadas e associando com algo que a senhora destacava há pouco, sobre a fiscalização e um trabalho muito árduo para poder enfrentar as queimadas aqui na nossa região, as pessoas também fazem uma reflexão a respeito. Olha, há uma dificuldade de punição, né, quando há uma ação humana para poder, então, destruir a natureza. Nesse aspecto, o que a secretaria tem trabalhado juntamente com outros órgãos para poder utilizar instrumentos de tecnologia para chegar a ter essas pessoas que têm cometido esses atos nos últimos anos, provocando ações contra a natureza? Bom, Sam, é muito importante a sua pergunta. Veja só, né, 99% dos focos de incêndio, eles sempre se iniciam com uma ação humana. Nós tivemos situações muito complexas no ano passado, a equipe de brigada ia para um foco de incêndio e, de repente, aparecia um foco do outro lado, por exemplo, de um parque estadual nosso. Terra Ronca aconteceu muito isso, até no João Leite acaba acontecendo isso. As pessoas, por maldade mesmo, por não terem consciência do que estão fazendo, colocam esses... o fogo e o fogo se alastra muito rapidamente nesse período de seca. E o que nós fizemos? Em muitos casos, nós começamos a receber denúncias, então, denúncias que vêm com a foto da placa do carro, a placa da moto do incendiário, às vezes, uma câmera que está instalada ali, isso é mais difícil nas áreas rurais, né, encontrar a prova de quem foi que colocou esse incêndio. Então, agora, né, isso tem sido muito intensificado, junto com a polícia, junto com as forças de segurança, inclusive, para que a gente faça punições exemplificadas no caso de quem está colocando incêndio. Não é simples, não é fácil, a gente conta aí com o apoio da população. A Semag está lançando, muito rapidamente agora, um aplicativo de denúncia, então, essas denúncias podem chegar no nosso aplicativo de forma anônima, e é importante que venha a informação de quem é que está fazendo isso. 90% dos focos de incêndio nos parques estaduais são isso, raramente são questão de um raio, alguma coisa, até porque nesse período não tem muitos raios, né. Então, é muito preocupante o que acontece com a maldade humana e essa circunstância das pessoas terem essa necessidade de colocar fogo, às vezes, num lixo, em umas folhas, ou alguma coisa que tem ali na propriedade rural, e nesse período o vento é muito forte, leva as faíscas e, com isso, pode disparar situações muito graves, não só para a biodiversidade, mas para as pessoas do patrimônio. Nós tivemos fazendas aí no ano retrasado que queimaram 2.000, 2.500 cabeças de gado, morreram queimadas no incêndio. Isso não pode acontecer e a gente espera aí o apoio, a colaboração da população para nos ajudar no combate a esses crimes. Secretária, outro ponto que gostaria de abordar com a senhora em relação aos biomas presentes aqui na nossa região. No final do ano passado, o INPE divulgou aí resultados, e aí, é claro, não envolvem apenas Goiás, mas também outros estados em relação ao desmatamento do Cerrado. Na comparação com o ano passado, esse dado já foi divulgado no final do ano passado, então, na comparação com o ano anterior, um aumento de 8% na área desmatada no Cerrado. E aí, na semana passada, nós tivemos a divulgação aí de um relatório em relação à Mata Atlântica, o desmatamento da Mata Atlântica, e aí, a gente pensando numa área territorial, é pequeno, mas me chamou a atenção quanto ao percentual, um desmatamento em 1.350%. Como a Secretaria tem avaliado esse aumento no desmatamento nesses dois biomas aqui citados, e que ações que podem ser feitas, ou que já estão sendo feitas pela Secretaria, para poder reverter esse tipo de situação? É, nós... Eu vou começar do fim para trás da sua pergunta, para que a gente tenha um encadeamento aí das nossas ações. Nós incrementamos em 1.500% as ações de fiscalização, então, para que a gente tenha uma noção, nós só temos hoje no Estado, infelizmente, 12 fiscais, e até então, toda essa fiscalização era feita em loco. Então, os fiscais tinham que ir a campo, fazer as medições, voltavam, faziam os autos de infração, agora não é mais assim. Nós fazemos toda a fiscalização do desmatamento de forma remota. Então, a gente recebe os alertos de desmatamento do INPE e imediatamente dispara a ação de fiscalização. E ela é feita com as imagens de satélite, identificamos pelo sistema do Cadastro Ambiental Rural quem é o proprietário rural e fazemos, então, as autuações. Então, o que a gente faz? Nós pegamos as maiores áreas desmatadas para as menores. Então, quando encontramos lá um detector de acima de X hectares, que eu não vou dizer aqui, porque é uma estratégia de fiscalização, nós fazemos a autuação imediata. Então, com isso, nós tivemos um incremento muito significativo, sem aumentar o número de pessoal. Agora, é isso, né? Em área desmatada, a nossa mata atlântica aqui em Goiás, ela é muito pequena e há um olhar muito severo da CEMAD nesse sentido. É importante dizer que os alertos de desmatamento, eles vêm informados para nós depois que o desmatamento acontece, né? Porque a leitura é feita por imagem de satélite. É muito raro a gente receber uma denúncia de um desmatamento e conseguir atuar imediatamente. E atuar imediatamente. Então, é talvez um grande problema com o aumento, né? E a dificuldade de evitar que o desmatamento aconteça. Porque como a gente faz a leitura pelo satélite, o satélite só faz a leitura depois do desmatamento, infelizmente a gente tem encontrado essas situações. Por outro lado, a CEMAD avançou significativamente no licenciamento ambiental. Então, se até então tinha essa desculpa, e isso era muito comum da gente ouvir, ah, mas a CEMAD não dá autorização de desmatamento, a gente entra com os pedidos, fica lá três, cinco, oito anos esperando por uma licença. As pessoas não esperavam. Agora, isso não é mais uma realidade. O nosso processamento de pedidos de desmatamento está aí, quando ele é legal, quando ele é legal, não passa de 30 dias o nosso processo de análise. Então, não tem mais essa desculpa para as pessoas não virem solicitar os pedidos de licença. Com as licenças, tudo é feito de forma controlada. É nas áreas onde a legislação permite, aí tem que ter mitigação sobre a fauna, tem que ter afugentamento de fauna, não pode passar correntão, tem uma série de condições a serem atendidas, também, minimizando os danos ambientais. Então, fica aqui o nosso alerta, a CEMAD está de olho, não é mais possível, ninguém está ficando impune, todo mundo que faz desmatamento ilegal está recebendo seus autos de infração, seus embargos, e nós não temos nenhum tipo de condescendência com esse tipo de atitude. Aumentou, secretária, nesse ponto aí, os autos de infração, em comparação, desde que esses processos foram aperfeiçoados, em comparação com o início da gestão, por exemplo? Nossa, aumentou muito, significativo, 1.500% ao ano em número de autos de infração em razão ao ano de 2018, antes da gente chegar. Então, houve, claro, que em 2019 ainda toda uma preparação da tecnologia para que isso pudesse ser feito, mas a partir de 2020 há um aumento e incremento de 1.500% ao ano. Contudo, ainda a gente encontra esse movimento de desmatamento, isso é um fato, isso é no Brasil todo, não é só em Goiás, mas aqui o nosso papel nós estamos fazendo de forma severa, esperamos aí que haja uma redução. É importante dizer, Samuel, que do período de 2020 para 2021, Goiás foi o único estado que reduziu o desmatamento ilegal. Então, nós tivemos aí, em comparação com todos os estados, 30% na redução do desmatamento. Foi o único estado que conseguiu esse índice. Então, as nossas ações já têm sido efetivas e já têm revertido em bons resultados. O desmatamento ainda continua, ainda assim, houve uma redução aqui e Goiás foi o único estado que foi o único estado. Secretária, a senhora ressaltou a questão do pessoal, a dificuldade de pessoal, e aí a secretaria, essa informação, inclusive, para quem queira acompanhar, está na página da SEMAD, uma informação sobre um concurso público que deve ser realizado no segundo semestre para 98 vagas, 63 para analistas ambientais e 35 vagas para técnicos ambientais. De que forma esse efetivo pode colaborar nas ações realizadas pela secretaria? Bom, para que a gente tenha uma ideia, hoje a secretaria conta com 107 analistas ambientais no total para agir em todas as frentes, desde as unidades de conservação, recursos hídricos, licenciamento ambiental, fiscalização, enfim, todas as nossas frentes nós contamos aí com 107 analistas e técnicos. Então, com a entrada desses 96, 98, nós teremos quase a nossa força de trabalho duplicada. Então, nós esperamos que, se com essa força de trabalho a gente já conseguiu fazer tanto, com a duplicação dela, a gente vai ainda incrementar ainda mais as ações da secretaria, que são muito significativas, são muito importantes. É importante dizer que cuidar de meio ambiente é cuidar da vida, é cuidar da economia do Estado, é cuidar da qualidade, da saúde das pessoas. Então, isto é muito importante. Conseguimos, graças a todo um esforço da área financeira do governo, realizar o concurso público com entrada para o ano que vem. Então, a gente espera aí que a partir do ano que vem, com a duplicação do nosso quadro, do nosso quadro técnico, nós possamos atuar ainda de forma mais segura e mais eficaz na proteção dos recursos naturais. E, secretário, da minha parte aqui, queria fazer um último direcionamento e chega a essa época, a nossa preocupação aumenta, não que no período chuvoso também não tenhamos essa preocupação, mas agora isso fica de uma maneira mais explícita e uma maneira mais intensa, diria, em relação à vazão no rio Meia Ponte. A vazão média, segundo a informação que nós temos na própria página da secretaria, nesse instante, a última medição, perdão, a última medição, 12.428 litros por segundo no ponto de monitoramento aqui da captação da água do Meia Ponte e 17 dias sem chuvas significativas no alto Meia Ponte. E aí, por que quero trazer esse número aqui para a sua análise, secretária? Porque estamos nos aproximando do chamado nível 1, nível de atenção, a vazão de escoamento menor ou igual a 12 mil litros por segundo. Como está a preparação? Claro, esse trabalho está sendo feito ao longo desses últimos anos pela SEMAT, mas o que a gente pode esperar nesse enfrentamento da crise hídrica aqui na região metropolitana de Goiânia nesse período de estiagem? Bom, primeira coisa a dizer, eu já fico bastante feliz que agora todos os cidadãos tenham acesso à informação em tempo real na página da SEMAT. Então, quem quiser saber a vazão do Rio Meia Ponte, antes não existia isso, então vocês tinham que sair correndo atrás da informação, então agora a informação está disponível, nós instalamos vários equipamentos telemétricos ao longo da bacia, então com isso a gente consegue ter um dado mais seguro sobre a quantidade de água disponível no rio e tal qual estamos fazendo desde 2019, desde quando não faltou mais nenhum dia de água em Goiânia pelo problema do Meia Ponte, nós temos todo um sistema organizado, o sistema dos níveis, o Samuel acaba de falar, Samuel, do nível 1, depois nível 2, até o nível 4, tudo isso foi estabelecido na nossa gestão, que é uma forma da gente ter um planejamento e uma organização das ações ao longo do tempo à medida que o rio vai baixando a sua vazão. Então, iniciamos no nível 1, vamos até o nível 4, todos os anos o rio tem uma tendência de baixar, esse ano nós tivemos muita chuva, então a gente espera que tenha ao longo do período de estiagem mais água disponível, mas é isso, é um fato, o rio chegou a 50 mil litros por segundo, agora acaba a chuva, ele já está em 12 mil litros por segundo, isso tem uma realidade no componente da bacia, a dificuldade de filtração dessa água e, portanto, de recarga máxima dos lençóis criáticos, mas está tudo organizado, está tudo planejado. Então, à medida que o rio vai baixando, vai chegando os níveis, nós vamos ampliando a nossa atuação, as barragens todas, lá no final, quando precisa fornecer água, já estão todas com os equipamentos implantados, nós fazemos o acompanhamento de cada uma, testamos esses equipamentos ao longo desse período de estiagem, vamos até os proprietários rurais, está tudo organizado, nós temos lá, recebendo de forma telemétrica também, o consumo de água dos grandes usuários, os 80% da água que é usada no meio da ponte hoje, a informação sobre o seu consumo chega lá nos computadores da CEMARG em tempo real. Então, a população pode ficar muito tranquila que, do ponto de vista da gestão da água disponível, a CEMARG está fazendo o seu papel com muita eficácia. Agora, é importante dizer, tem que consumir a água de forma racional, não é momento de fazer desperdício de água, de lavar carro, lavar calçada, de deixar a torneira vazando, então, fica aqui o nosso alerta, o Estado está fazendo o seu papel, mas o cidadão aqui na cidade também precisa contribuir nesse processo. Jéssica Rubens, conosco, secretária Andréa Vulcanes, da área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável aqui no Estado de Goiás. Secretária, vou passar aqui também para o Rubens Salomão, tem perguntas para as senhoras também. Rubens. A última questão aqui, secretária, sobre aquele projeto de micro-regiões de saneamento, importante para a prestação do serviço da sane água em Goiás, e a última informação que a gente teve, inclusive, numa entrevista com a senhora, é que a secretaria ainda estava fazendo análises. Avançou em alguma coisa? A tramitação deve ser retomada? Como é que está essa questão? É isso. Nós concluímos aí o processo de análise da contraproposta que foi feita pelos municípios. É importante que possamos entender que hoje toda a gestão do saneamento, conforme a legislação anterior estava, até atual, ela está a cargo dos municípios. Então, essa é uma política pública que precisa ser feita em comum acordo com a gestão municipal. Desse modo, nós iniciamos agora imediatamente uma discussão mais aprofundada com a AGM, FGM, representando os 246 municípios em Goiás. Houve uma contraproposta em vários pontos, no texto que o governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa para cumprir o prazo da lei federal. E a gente espera que ao longo dos próximos meses esse consenso seja atingido para que possamos ter aí na Assembleia Legislativa a votação de um texto que seja o texto melhor para Goiás, aquele que realmente vai viabilizar a universalização dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos. É um tema difícil, é um tema complexo do ponto de vista de toda a viabilidade econômica que isso deve alcançar, do serviço como ele deve ser prestado em todos os municípios, mas nós estamos construindo aí uma oportunidade de uma construção consensual com a gestão municipal para sim, de fato, essa ser uma política pública que vai ter eficiência e eficácia ao longo dos próximos anos. Temos uma meta até 2030, um estar com esses serviços públicos universalizados, é muito trabalho para ser feito daqui para frente, mas nesse momento a gente acredita que com os estudos agora concluídos da viabilidade da contraproposta, a gente possa sentar e negociar aí com os representantes dos municípios para que possamos ter um modelo o mais adequado possível para que essa meta possa ser atingida e a gente sabe quanto é significativo o saneamento básico, a colete e o tratamento de esgoto evita a contaminação dos rios e daí, por seguinte, nós temos mais saúde para a população, a mesma coisa acontecendo com os resíduos sólidos. Então, essa talvez seja uma das metas mais significativas e mais importantes que Goiás deva correr atrás, sobretudo no que diz respeito aos resíduos sólidos, porque temos ainda muitos lixões no Estado. Secretaria, essa conversa que a senhora diz que ainda deve acontecer é no âmbito da própria Secretaria, ainda no âmbito da Secretaria para depois a retomada da tramitação na Assembleia, essa conversa ainda acontece no âmbito da Secretaria. E uma outra questão, o que é que já está de contraproposta em relação àquilo que veio dos municípios? A quantidade de micro-regiões continua a mesma, vai ser aumentada e a possibilidade de municípios renovarem seus contratos com a Saneago sem a realização de concorrência pública em que poderia haver a concorrência privada e a Saneago pode manter a sua amplitude de serviços prestados por meio do que está no projeto? Enfim, como é que está o projeto em relação à quantidade de micro-regiões e a essa questão da continuidade de contratos da Saneago? Bom, vamos lá. O que nós combinamos foi de que essa conversa fosse feita pela Assembleia Legislativa coordenando, porque o projeto de lei já está lá, junto com a participação do governo do Estado e dos municípios. Então, estamos aí, vamos chamar de forma tripartite, discutindo todo esse texto. Mas, é importante dizer o seguinte, o estudo de viabilidade, ele aponta uma circunstância de que nós temos municípios que viabilizam, em razão da quantidade de população, a cláusula ou a fórmula econômica para a prestação do serviço como um todo. Isso está diretamente relacionado a investimento, o investimento está relacionado à arrecadação da tarifa para financiar os custos com os investimentos que têm que ser realizados em estações de tratamento, em indutos, em obras e assim por diante. Nesse momento, um ano depois do primeiro envio da primeira minuta para a Assembleia Legislativa, muitas coisas aconteceram ao longo desse ano. Uma delas, e a principal delas, foi a regra que o governo federal lançou por meio de decreto sobre como a Saneago deveria demonstrar a capacidade de universalização dos serviços dos contratos vigentes até 2030. A Saneago fez esse trabalho, demonstrou a sua viabilidade de universalização, a agência de regulação já aprovou essas contas da Saneago, de modo que hoje a gente tem um outro cenário. Isso tudo, essas alterações todas é a que estão na balança agora. Então, até o modelo de regionalização, serão duas ou mais regiões, tudo isso passou por essa análise. Então, agora, nós temos que aprofundar um pouco isso com os municípios, entender melhor essa dinâmica e levar a eles esse conhecimento. São informações muito complexas de números, de dados. O fato é que a legislação não permite que os municípios que não têm contratos válidos façam os contratos com a Saneago sem que seja feita uma licitação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, uma vez que tem aqui a ver a licitação, se o mais indicado é que isso seja feito em caráter municipal ou regional, e são esses agora os aprofundamentos que têm que acontecer. Ainda nós não temos e nós vamos construir em consenso com os municípios o modelo de regionalização para Goiás a partir dessas novidades que aconteceram com a edição do decreto federal e a possibilidade que a Saneago teve de demonstrar a sua capacidade de investimento. Entendi. É um processo, a gente tem acompanhado desde a apresentação do projeto e vamos continuar acompanhando. Obrigado pela atualização e obrigado também pela entrevista. Sejam boas as ações da Secretaria nessa semana dedicada aí em torno do Dia Mundial do Meio Ambiente que é o próximo domingo, mas claro, ao longo das ações aí no governo do Estado. Obrigado, secretária, pela entrevista. Um bom dia, bom trabalho. Eu é que agradeço, convido a todos a acompanhar aí os eventos da Semana do Meio Ambiente pelo site da SEMAD, pelo YouTube da SEMAD, estão sendo todos transmitidos ao vivo e isso leva mais informação à população e nos permite aí ter um ambiente mais adequado para que todos possamos nos envolver com felicidade, com alegria e com prosperidade. Muito obrigada e um bom dia a todos vocês. Obrigado, obrigado pela entrevista, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, do André Vulcanes conversando conosco aqui no Senão Aberto. Destaques à Íntegra da SEMAD.